Pode rodar, vamos lá. Vai lá, vai lá, vai lá pro Bunch Jump. Você em casa vai assistir. Vamos lá, pode rodar aí, Alan. Vamos ver, então. Paterno Telespec, você viu que a cegonha invadiu o nosso programa. Sim, o pequeno carioca abandonou a gravação porque sua filha estava prestes a nascer. Estoura a bolsa, estoura a bolsa, estoura a bolsa. Estoura a bolsa agora? Amigo e filha, vai nascer. Vai trocar aí, obrigado. A Lorena, fica aí, fica aí. Oi amor, oi, oi. Tá tudo bem, fica tranquilo, já tô indo pra casa. Eu tô no banho rapidinho em casa, fica tranquilo. Tá com dor, tá com dor. Tá bom, tá bom amor, beijo, beijo, tchau. Tavam gravando, tava no meio da matéria? A bolsa estourou do nada. Eu vou acabar aqui, tomo um banho, vou pra lá direto. A matéria seguiu com vesgo no lugar de Marvel. E o mais novo papai com hemorroidas do país foi ao hospital, onde o Dr. House faria o parto. Vambora, deixa eu colher na bolsa. Vambora, tá passando mal, beijo. Tô com dor, só. A gente estourou a bolsa, tamo indo pra maternidade. Pode nascer a qualquer momento no meio do caminho. Tô com dor. Eu tava maquiando. Vamos, vamos, vamos. Meu Jesus. Peraí que tu vem. Peraí, peraí, peraí. E aí? Chega de fumar. Pô, mas é legal aqui o mar. É engraçado. Você aqui tá no mar. A dor não é com você. É? A dor não é com você. Sim. Alguma coisa perto, amor. A mala, a mala, cadê? Você acha que eu tô bem ou não? Puxa, a mala. Fechou, fechou, fechou. Agora fechou. Não há problema. O que foi, ó? Eu tô morrendo de dor e você fica fazendo essas coisas. E a Lorena? Amor, deixa... Amor, vamos, pelo amor de Deus, gente. Calma, eu tô andando a ré aqui. Gente, eu tô assim. Calma que a gente já tá chegando. Bom, relaxa, encosta aí, viver. Me deixa assim, caramba. Calma, vai dar tudo certo. Só quanto pra mim, não, né? Sai de trás desse troço. Calma aí, bebê, peraí. Eu sei, porque ele tá balançando com a cena. Calma, não vai acontecer nada, não. Tá muito difícil, amor? Tá, meu amor. Amor, pai de Deus. Olha a barriga, como é que tá. Chegamos, chegamos. Que é a casa do Jô. A minha filha vai nascer do lado da casa do Jô. Morena, cozinha, tá escrito. E aí, bora. Tá esperando lá, hein, senão eu vim? Quarto andar. É por aqui, quarto andar? Obrigado. Oi, doutor. E aí? Queria ver nascer no carro. O que que você ia fazer? Se nascer? Ó, tá aí, cara. Acho que estourou a bolsa. Eu acho que estourou. Mas agora a ansiedade fica maior que a dor, né? Antes de chegarmos na sala da parteira, vamos para um arquivo confidencial sobre a vida de nosso carioca. Pouca gente sabe, mas antes de entrar no pânico na TV, Marvel foi o sujeito que deu vida ao personagem Melocotón. Você se lembra? É isso aí. Os magnatas da TV viram ali um talento nato por trás daquele boneco abobalhado. E imediatamente contrataram Carioca para integrar a corja do pânico na TV. Eu vou tirar tua piroca. Com aquele seu jeito marrento, Carioca emplacou seu primeiro sucesso. Tá no ar mais um. A carreira do tabagista seguiu. E ele começou a apostar em imitações musicais. Você é o outro, eu sou. Você é o santo. Você é o luno, eu sou o lelé. As minhas notas sempre são vermelhas. Eu sou o Zeca Baleiro. Se não eu, quem vai fazer você feliz guerra? Queria insistir, mas o caminho só existe. E se o maestro Zezinho aprovou ou não? Isso jamais saberemos. O que sabemos é que o humorista teve um surto espiritual e virou monge. Do Dalai Lama para Lama em Brasília. Quem não se lembra de Carioca encarnando os políticos? Pega eu que sou ladrão. Pega eu. Pega eu que sou ladrão. Sai daqui! Sai daqui! Sai! Sai do cabuto! Que pariu! Deus m****! Você vai dar c****? É, vai se apelar agora, amigo. Vai baixar o nível, irmão. Outro hit de nosso querido Marvel foi o inclassificável Serginho Gosma. Credo! Baixas horas, nós estamos aqui em Santo Amaro. Uma balada que tem black, tem pagode, tem morango, tem cereja. Tem aqui desse lado cachaça, vodka podre, tem tudo. No quesito esporte, Carioca demonstrou toda a desenvoltura de sua faceta. Eu disse faceta, tá bom? Eu não, não gosto não, eu não, ganho não, posso não, libertadores no timão, ganha não, ganha não. Arrogância, como é que eu poderia dizer? Muita vergonha. Vergonha? Eu nunca ganhava. Olha aqui, apaga a lágrima aqui na faixa do Flore. Vem não, encosta esse bagulho nele aí. E é claro, todo gênio é incompreendido. Alguém consegue explicar o que foi aquela Susan Boyle? E o Ney Latorrada, hein? Sim, Marvel Lúcio Augusto Limeira é sem dúvida talentosíssimo. Tanto que ganhou o seu próprio show. Mercúrio prateado. É uma delícia, piroca. Vira, vira, vira. Jesus! Aí, os deuses quiseram que o couve subisse mais um degrau. Surgia, sim, o programa Jó Suado. Beijo no rodo. Beijo no morto. Beijo no troco. Beijo no frouxo. Beijo no sogro. Beijo no toco. Beijo no bolste. Beijo no borro. Beijo no forro. Beijo no soro. Beijo no louro. Beijo no broto. Por causa da petulância de alguns. A grande diferença entre eu e o seu suado é que o meu filho está faltando. Carioca abandonou sua obesa imitação. Eu não quero mais fazer o quadro. Este é Carioca. O homem que assumiu na TV que é portador de hemorroidas. Vejam vocês. Eu assumo aqui, em rede nacional. Eu tenho hemorroidas. Vai lá. Aê, assumiu? Eu tenho hemorroidas. Que beijou uma menina que, na verdade, já foi um menino. Cristóvão. Que levou uma saraivada de paintball. O Carioca é o filho da mãe mesmo. E que chamou ao vivo o âncora Ervilhos Brusqueta pra porrada. Eu não vou fazer, acabou. Ó, telespectador. Vou falar aqui, ó. Eu duvido que eu faça essa prova. Duvido. Ele passa mal. Eu duvido que vai ser homem de me colocar ali pra comer aquela carne. Arrasou, meu. Arrasou, querida. E depois de dar à luz a tantos personagens, Carioca, a partir de agora, vai contracenar com alguém que fará a sua estreia hoje, aqui, no Pânico na TV. Eu vou me orientar aqui pro quarto. Porra, tô devidamente preparado. Ó o bola aqui, ó. A bola tá bonitinho. Ó o bola. Tá nervoso, bola? Tá caralho. Tá nervoso, ralho. Ó o Jô lá. O Jô tá na hora do quarto. A gente já vai entrar no centro cirúrgico. Pai, ó. Cara, que doidida gravando lá. Só vê se não sai do perto porque ele é meu. Vem, amor. Vai sair louco aqui. Tá atrapado. Tanto pra mim, não. Tudo é, Paula? Tudo. O que é isso, o branco? Como? Para. Já já tá no teu colo, hein, doutora. Só me fala se ela tem cabelo quando vê a cabeça coberta. Cabeluda, doutora? Aquela apertadinha na barriga. Tá enrolado o cabelo? Moradinha. Não. Ai, eu até cabelo. Já pulava essa tela? Olha ela aí, olha ela aí. Olha ela aí. Sabore. Olô, olô, olô. Olha a bonitinha. O peitinho igual do Nico. É igual do Nico. O peitinho igual. Você faz uma boqueda ou não? Pode. 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 É que bonitinha, amor. Esse cara bonitinho igual. É que bonitinha, amor. É que bonitinha, amor. Nada a torto não, né? Olha ela. É que bonitinha, demais. Ela é muito, hein? O que é isso? Dois novecentos e trinta e cinco Tá mal-humorada, hein, filha? Sensacional É a coisa mais linda, é a coisa mais linda da doutora, mamãe Sabe fazer filha bem, viu? É o segundo que você faz bem, né? Parabéns, ju? Obrigada A coisa mais linda Só faz filha de bola, doutora Monique, obrigado Obrigada, fiquei tranquila Olha a culpa lá, a senhora sempre fala que tá muito séria Fábrico bonito Onde eu posso? Aqui? 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 Doutora Monique no cabrinho cheio, né, doutora? Tá tudo bem, doutora Mara? Tudo certinho? Tudo certíssimo É, tem que fazer o primeiro exame Parabéns, Guilherme, olha a touquinha aqui, bonitinho, parece um humano, parece um filho do alfinete Não dá pra ver Não dá pra ver Vou soltar aqui pra você poder pegar a Lorela Posso dar um beijo? Pode pegar ela Eu posso pegar? Pode Oi, mamãe Ela não vai chorar pra mim Vou colocar ela pra mamãe, tudo bem? E mim? Não, não, não Eu vou mamar Eu põe minha Vai, Val Meu coleta boa Meu coleta boa Meu coleta boa Eu vou tirar bastante no extra também Mas eu vou pegar bastante O que você já tira? O que você já me já? O que você já me já? Eu peguei já pra mim Eu vou pegar você O que é? O que é? O que é? Gente, ela é muito bonita Boa, doutora Nicolau É isso aí E ela tá bom? Oi 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 Oi, doutora, tudo bom? Beleza? Beleza, eu vou para o certo hospital. Pois é, caro carioca, você acompanhou agora o milagre da natureza. Mas é um milagre muito caro, Cove. Pesquisas mostram que criar um filho do nascimento a afac... ...centos mil reais. Anote aí, Cove. Despesas com a casa, que incluem babá, TV a cabo, alimentação, dão uns 230 mil reais. Depois, os custos com lazer, ou seja, festinha, academia, viagem, mais. 325 mil reais. Com a saúde, você vai gastar com um pequeno bebê 120 mil reais. Com a educação, anote aí, Cove. 600 mil reais. Fora brinquedos e roupas. Enfim, do parto à faculdade, a sua filhinha vai custar 1 milhão e 600 mil reais. Caro Tedespec, vamos refletir. É melhor criar um filho ou um peixinho no aquário, hein? Parabéns, carioca, Paola e a pequena Lorena. E sejam muito felizes.